O que é o Deputado Estadual? Até conhecimento do Deputado eu fui ver na lista, porque o senhor não é conhecido aqui na nossa Zona Sul e na nossa cidade, mas o Deputado teve três votos aqui na cidade do Morro Redondo. É importante, né, proporcionado através do Prefeito Rui, da Vice-Prefeita Angélica, foi proporcionado o senhor ter vindo aqui ao município, né, juntamente com o assessor Jairo Eslabão, né. Então, você esteve acompanhando, visitou o hospital, doutor Ernesto Maurício Arenetti, e ouviu aí também as entidades do município representadas, algumas por vereadores, né, também. Presente o Gilson, a Letícia, a Tininha, a Vivian, pessoal da Associação Novo Horizonte, Associação Agroecológica, também pessoal da Associação de Produtores Rurais, também pessoal da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Turismo. E o Capitão Macedo, então, nos fale dessa vinda, Morro Redondo, conhecimento da comunidade, o trabalho do deputado, e o que o deputado quer colaborar e poder ajudar a nossa cidade, de que forma? Boa tarde, boa tarde, boa tarde pessoal da rádio. Eu quero te agradecer, o Jonas Forlan, pela oportunidade de abrir os microfones da rádio para a minha pessoa. Realmente, eu sou um deputado que não sou conhecido ainda. Agora, que tenho atingido aí uma média de 50 mil acompanhantes no Facebook, porque quando eu montei o Facebook, eu tinha que montar, quando chegava deputado, não tinha nada. Então, hoje, estou me tornando conhecido. Venho até aqui, Morro Redondo, senti o abraço caloroso desse povo, povo trabalhador, povo ordeiro, e que sabe receber educadamente, tanto de um protocolo, um deputado, que aqui vem visitar. Estive no hospital, estive no hospital, as demandas são grandes, estivemos aqui também com muitas demandas. O município é um município carente, e o deputado Capitão Macedo, ele está levando as demandas. E nestas demandas, nós vamos levar para estudo todas as demandas que chegam agora, é para o ano que vem, e a gente terá um tempo aí para amadurecer a ideia, e tentar, de uma forma ou de outra, ajudar Morro Redondo. E quero agradecer aos três votos que aqui recebi. Muito obrigado às três pessoas que votaram em mim, e podem ter certeza que eu estou honrando os seus votos, pela minha maneira de trabalhar, pela minha maneira de conduzir a minha conduta política dentro do Estado. Muito obrigado pela oportunidade. Lembrando que o senhor comentou, né, durante a conversa, até conhecimento da comunidade, a sua trajetória também, antes de entrar e ter essa visão, como o senhor comentou, na parte de Deus, tocou no coração de concorrer na eleição para deputado. É importante que você comentou trabalhando pelo povo, não importando, seja quem for, né, vai lutar por todas as bandeiras, né, tem as suas posições e vai lutar. E caso necessite ir à Brasília, falar com o presidente Bolsonaro, levar as demandas aqui das cidades gaúchas, o senhor tem a ligação, o fácil acesso ao presidente da república. Exatamente. O presidente da república, ele é muito restrito, o presidente da república, ele é muito procurado. Logicamente que temos facilidade desta chegada, através do filho dele, o Eduardo Bolsonaro, né, e através do Onyx Lorenzoni, que são pessoas que estão ligadas diretamente ao presidente, que nos conduz à presença do mesmo. Mas quero te dizer que o capitão Macedo é um deputado que não gasta de área, deixar bem claro isso para a população, que não usa a verba de bancar e que conduz a sua política com base de gabinete, porque não tem cargo, devolvi todos os cargos do governo, não tem cargo no governo, tem feito uma política para um estado ideal, que não seja nem muito longo e não seja nem muito curto, mas seja um estado ideal que dê uma vida digna para cada produtor de leite, para cada produtor rural da agricultura familiar, para cada trabalhador da cidade, porque os trabalhadores, o homem que sua, a sua testa para produzir alimento, para manter as grandes cidades, comunidade, este é a nossa excelência, nós temos que respeitar. Lembrando, para trazer para a comunidade, porque aqui algumas apresentaram através de ofício, né, as reivindicações ao deputado, o capitão Macedo, e outras também, como tem um assessor aqui na região, também vão formalizar depois, já está tendo contato, então, vai acabar se tornando mais conhecido aqui, né, e vai ter uma influência também, exatamente, a gente quer colocar o espaço da rádio, a gente também que trabalha com o Jornal Tradição Regional, de o capitão, através da sua assessoria, o próprio capitão tem o nosso contato, né, e através nós, que estamos na parte de imprensa, às vezes tem um contato mais próximo com vocês do que a própria comunidade, as próprias entidades, se o senhor tiver qualquer atualização, avançou, as sinalizações sobre esses pedidos aqui do nosso município, o senhor utilize nosso espaço para poder aproximar a comunidade dos pedidos que foram feitos para o deputado, e que, a partir de hoje, também outros pedidos também surgirão através da sua assessoria, dos contatos que o senhor estabelece agora aqui na cidade. Com certeza, isso é importante para os dois lados. Primeiro, que não foi entregue por entregar. Segundo, ele vai olhar e vai dizer assim, o capitão Macedo está correndo por nós. E terceiro, que a boa imprensa, como é essa que você está fazendo, isenta uma imprensa preocupada com o bem-estar da sua comunidade, que tem vindo aqui na fonte direto e fazendo uma transparência, essa transparência é importante e você pode ter certeza que nós lhe informaremos a respeito disso. A gente agradece, deputado, capitão Macedo, primeira vez conversando, também a comunidade do Morro Redondo, região, o pessoal vai poder ouvir através da rádio, ouvindo aí. A gente agradece a disposição e bem-vindo à nossa cidade, a boa acolhida, né? E esperamos aí conversar mais vezes aí e tratar desses assuntos, dessas pautas e outras que surgirão, né? Um bom mandato. E eu sempre digo nas entrevistas que eu faço, deputado, não importa o partido que for que está lá na Assembleia, tanto aqui em Porto Alegre ou lá em Brasília, todos têm espaço, desde que estejam tratando de assuntos que tragam interesse para a nossa comunidade do Morro Redondo. É verdade, tem que os partidos se respeitar. Não tem que estar falando do partido A, do partido B, do partido C. Mas, por que dentro de cada partido desse existem homens? E esses homens é que conduzem na representatividade a vida de quem está lá acordando às quatro da manhã, de quem está aqui no comércio, abrindo a porta do comércio para poder vender as suas mercadorias, gerar emprego, gerar renda. Então, o que precisa? Respeitar cada partido. O capitão Macedo não enxerga partido. O capitão Macedo enxerga povo gaúcho. Então, ajudando o povo gaúcho, não importa que partido é, nós estaremos juntos melhorando a vida de cada um. Muito obrigado. Então, agradeço, deputado. Então, a gente depois, assim que tiver as informações, a gente vai atualizando essas demandas que hoje você recebeu, que foram voltadas aí, o pessoal da Associação Agroecológica Novo Horizonte, o pessoal também da Brigada Militar, o pessoal que pediu patrulha também, né? Questão da Associação de Produtores. Também tem o pessoal que pediu aí da área da saúde, na questão de ambulância também, né? Também. Então, são várias demandas. Inclusive, nessa reunião, o pessoal da Cossulate também pediram apoio ao deputado também, se tiveram presentes, representantes aqui. A gente está vivendo um momento do município aí esperançoso, com essa parceria da West Aves aí, utilizando as instalações avícolas aí da Cossulate aqui no município, né? Então, sendo retomado aos poucos, vai gerar economia para a cidade, para a região, para o próprio estado também, como o senhor comentou, é uma fonte também de ICM também, né? E, certamente, em algum momento, vai precisar de apoio também do próprio estado, também, que é um siri para multiplicar essa demanda, porque vai surgir algumas demandas no meio do caminho, né? Vai, e são 497 municípios. E todos eles, cada um que a gente visita, tem as suas demandas. Então, a demanda, ela, às vezes, o deputado estadual não se faz política sozinho. Você precisa de governo, você precisa de Brasília, você tem que estar articulando para fazer a boa política, porque senão tu não vence. Te agradeço, então, o deputado capitão Macedo, que falou na rádio Bom Fim FM. Informações aí do Jones Foran.